Rodas em alta velocidade apresenta Aí Carl, vai tomar uma chuveirada também? Não, você que vai pro chuveiro, McQueen Boa resposta, Carl O melhor das pegadinhas Número 5 Dorminhoco Aí, ô DJ Qual é? Esse carinha é um dorminhoco Segue o meu conselho Nunca seja o primeiro a dormir Tarde demais Que música bonita Ô Windo, tô mudando o cara de pista Não tente isso em casa Essa não's not Rod Ele vai dar o espirro Saúde Número 4 Correndo na sobra Quando uma coisa parece boa demais pra ser verdade Até mais da Jator Springs Provavelmente é mesmo Sem gasolina? Como é que eu tô sem gasolina? Moleque Não somos burros Como você pensou Mas como vocês... Tiramos sua gasolina Enquanto estava desmaiado E tchau Número 3 Você olhou Essa é velha Mas funciona Ih, olha a série ali Onde? Cadê? Ah, ha, ha, ha Você tá caidinho pela série Ele sempre cai Número 2 Pode inflar Ah, valeu, Xeno Eu tava mesmo precisando de... Ah, que? Você tá meio inchadinha aí, Cal Pensa Ha, ha, podem rir Muito engraçado Uh, é pra morrer de vergonha E a número 1 Cupcake Espera só Eu acho que o segredo É o respeito Que a gente tem Espera só Na lata Parabéns, Cupcake Ah, eles vão ver Eu acho que o segredo